Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Bom dia! Muita luz e paz aí pra vocês, como sempre, todo o nosso carinho, todo o nosso respeito ao seu coração, à sua mente, desejando que você tenha um dia maravilhoso, um dia abençoadíssimo. Com certeza vai ter, já está tendo, já está tendo. Na nossa pílula do nosso amado Evangelho de hoje, eu queria conversar um pouco com você a respeito de uma fala de Jesus, muito inspiradora e que certamente toca o coração de todos nós. Independente se a pessoa é cristã, se segue Jesus ou não, a fala do Cristo é universal. Jesus diz assim, deixai brilhar a vossa luz. E em um determinado momento ele fala assim, vós sois Deus, meus filhos, um dia fareis aquilo que faço e muito mais. Sabe, gente, foram muitas as falas do Evangelho que perpassaram a história humana e que hoje, graças a Deus, servem de consolo, de conforto, de alerta, de lembrança da nossa natureza divina. São muitas as falas de Jesus que, independente da religião, da religiosidade de cada um, faz com que a gente resgate essa autoestima espiritual, essa nossa herança, esse nosso DNA espiritual de angelitude. O problema é que às vezes a gente esquece disso, né? Tem uma fala fantástica de Emmanuel, quando ele diz que o diamante, ele pode ter caído no meio da lama, ele pode ter ficado sujo de lama, ele pode ter ficado no meio da lama durante muito tempo, mas ele nunca deixou de ser um diamante. É exatamente o que acontece comigo e com você, né? Não importa quantas coisas difíceis tenham acontecido na nossa vida, e olha, com certeza a gente sabe dos vários desafios. Às vezes a gente acaba se sujando um pouco, né? A gente acaba fazendo coisas egoístas, a gente perde a paciência, grita, fala alto. A gente, de repente, se vê xingando um, xingando o outro, é ou não é? Às vezes passa um tempo e vem o arrependimento. Ah, eu não devia ter feito aquilo, mas agora eu já fiz. Mas eu não prometo que eu não faço de novo. Aí chega amanhã, vai lá e faz outra vez. Nós somos crianças espirituais, meus amigos queridos, caminhando, aprendendo a andar passo a passo, com consciência da nossa essência divina. E como nenhuma criança nasce andando, correndo, imagina, uma criança pular do ventre materno, logo na hora que está nascendo ali o médico, ia achar aquilo muito estranho. Então existe um processo desse despertamento espiritual. E é disso de que Jesus fala. Quando a gente para para lembrar que nós somos deuses, simplesmente nós estamos aceitando a nossa herança divina. Nós estamos começando a nos recordar de que independente do passado que eu e você tivemos, é possível sim fazer diferente a partir de agora. É possível sim começar a serenar nosso tom de voz. É possível sim perdoar aquele que antes só nos incomodava. É possível sim você aprender a ter mais bom ânimo, aprender a ter mais alegria, serenidade, com coisas que de repente até pouco tempo atrás só te incomodavam. É possível abençoar a comida que você faz, a água que você toma, a roupa que você veste e o café que vai te alimentar. É possível a gente reconhecer, gente, nas coisas mais simples a presença divina nas nossas vidas. E só por reconhecer isso, essa consciência transforma a nossa sensação, a nossa vibração, tornando tudo muito mais bonito, mais sagrado, muito mais colorido. Isso significa ser um Deus. Significa criar o nosso dia. Significa criar a nossa vida. Isso faz toda uma diferença. Absolutamente falando, faz toda uma diferença. Então hoje, na nossa pílula, nosso objetivo com você era exatamente te perguntar, o que você tem feito de maneira consciente, vou repetir, de maneira consciente para deixar seu dia mais especial? O que você pode fazer hoje, agora, nesse minuto, para simplesmente começar a espalhar mais alegria ao seu redor? Mesmo que você seja triste por algum motivo, chateado, então respira fundo, barriga para dentro, peito para fora, não é assim? E deixe esse sentimento de bom ânimo voltar, preencher sua alma e compartilhe isso de alguma maneira. Quem sabe você vai mandar um WhatsApp para alguém, vai gravar uma mensagem, vai fazer uma comida gostosa para quem está do teu lado, vai dar um bom dia bacana para quem vai cruzar seu caminho, Eu não sei, eu não sei exatamente onde você está, o que você está fazendo agora, mas eu sei que se você quiser, você pode acessar essa sua essência divina e transformar, seja lá o que for, que você estiver fazendo agora, em algo muito mais especial, simplesmente pela consciência de que você é filho de Deus, você é herdeiro, né? desse DNA maravilhoso que pode transformar qualquer coisa que deseje. Pense nisso. Só para a gente fechar, uma vez um amigo espiritual nos disse, meu filho, não importa o que te aconteça, se você tiver um coração de amor, toda dor vai se transformar, toda tristeza vai se transformar, todo vento forte vai virar brisa suave, toda situação complexa vai se descomplexar. Mas se você tem um coração de revolta, tudo que é pequeno vai ficar grande, o vento fraco vai virar tempestade, a pequena brisa fria vai virar uma nevasca, e a pequena dificuldade vai virar um turbilhão. Cultivar um coração de amor é fundamental, antes de mais nada, para você começar a viver em paz, para você criar a sua saúde, para você se curar, e consequentemente, sem perceber, você começa a fazer a mesma coisa com quem está ao lado. É claro que não é simples criar um coração assim, por isso que a gente tem que fazer um pouquinho a cada dia, dia após dia, mas se a gente conta com a bondade de Deus para nos ajudar, por que duvidar disso? Então, me lembro disso aqui, estou compartilhando com vocês. Então, transforme o seu dia, meus amigos, num dia mais especial. Deixe a sua luz brilhar, como disse Jesus, por quê? Porque você também é Deus, Deus em potencial, filho de Deus. Lembre-se, Vós sois deuses, e um dia estareis fazendo aquilo que faço, e muito mais. Com certeza, pessoal, Jesus não estava exagerando. Descubra essa essência dentro de você, e desfrute dela, para você ter um dia lindo e maravilhoso. Tá bom? Fica com Deus, então. Muita luz e paz. Semeie um monte de coisas boas ao seu redor, e desfrute do seu dia, que com certeza você merece. Até breve! E desfrute do seu redor,